Iiiiii que puta unha que isso! Tu não acostas sozinha não porque tu... Mas já tive umas assim grandes! Tiveres umas unhas assim? Adoro essas unhas assim grandes pá! Mas agora tavas até que não se chava! Claro que gosto, unhas grandes! Tu és maluca, unhas grandes para mim é espetacular! Mas estou a ficar apaixonada... NÃO! NÃO! Pela tua amiga! É o seguinte, eu posso saber porque é que o senhor deve um date, sei lá bem há quanto tempo? Estou a prepará-lo! Estou a prepará-lo! É verdade, e estás-me emvergonhada, pronto. Ai, é só puta, é só grafite, só puta para todo lado. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Estou a sentir tão mal. Eu sei, eu sei. O que é aquele grafite que eu ainda nem tinha visto? Ela acha que foi direcionado a mim. Mas tu vives aqui também, é? Sim, sim. Ah, então, deve ter sido para ti, claro. Queres ver a minha futura namorada? Vou-te mostrar a minha futura namorada. Estou a ver, estou a ver. Ela não deixou, ela não... Move. Flex. Tinha aqui uma mensagenzinha da Vitória. Olha, a Iris está-me a ligar. Eles acham que fomos nós, uma vez. Estou a ver. Caga nisso, caralho. Não atende as f***-se. Eu, eu, sim. Então. Diz, diz, diz. Claro. Mas a Sofia foi tão mal educada para mim, é para ela falar comigo? Que pessoa é que vai falar comigo? Tu ou a Sofia? Que pessoa! A sério? Oh, maraguinha. É que eu, se for aí ter... Ai, irmão. Vou tentar chamar um táxi, então. Até já. Um táxi para onde? Oh, oh, oh. A Iris quer f***-me-dia. Eu ainda vou-me fazer folha... Tu não tens carro? Não, o meu carro explodiu ontem. Eu agora estou sem carro. O seguração vai dar lá para a segunda-feira. Fica com esse, pá. Pronto. Não fico nada, não fico nada. Depois eu espeto-me com essa merda. Ah pá, imagina. Ficas com ela... Mas... É para me entregar depois. Certo? Anda cá comigo. Pois, imagina que eu me espeto. Anda lá. Somos amigos, cara. Confio em ti, f***-se. E tu não vais precisar dele? Eu vou buscar a carrinha. Vem lá. Entrei, entrei. Entrei, entrei, entrei. Estou f***-se. O que é que eu vou dizer? Eu vou colocar o Zé. Fazer f***-se. Não, mano. Não me digas nada. Tu não tens que saber. Simplesmente não sabes. Até não é? Pois é, não sei. F***-se. Sabes tu nem eu. Olha, por acaso eu tenho a minha Vespa nos apreendidos. Eu posso ir de Vespa. Eu vou aos apreendidos agora. Eu fico lá com a Vespa. Até demoras, demoras antes de chegar lá acima. Então, mas foi a Margarida que me deu. Quando ela me virou aquela Vespa, fiquei com o pipi. É bater palmas. F***-se por ser um amigo, mano. Podes levar o meu carro à vontade. Só tens é que... Não, não. Vou de Vespa. Vou de Vespa. É? Ok. Não, f***-se. Obrigado de nada. Eles não vão me interrogar. Eu vou tentar... Eu vou desinterrogar-me nada. F***-se. Não sabes, caralho. Estavas com gente, então. Pois, é que fui eu. Pois, é que aquela merda daqueles grafiteis. Desculpa lá que tu fizeste. Não sei que tentei aquela. Aquela merda. Oh, drogado. Olho, olho. Olho, o gajo. Vê lá. Acho que eu tenho medo daquele gajo. F***-se. Não lembro. Estou a teres de dizer? Não sei. E nem sequer reparei que estavam aí os grafiteis. Pronto. Não é? Sabe aquela merda? Aquela tinta. Sabe aquela tinta. Aquela merda. Ai, caralho. Aquela merda demora a aparecer. Ah pá. É uma tinta. Eu nunca tinha trabalhado com estas latas. Foi uma lata que me deram. E tipo aquelas que brilham no escuro, não? É. Tipo aquelas merdas que brilham. E aquilo... Pronto. Ainda não estava a aclarar. Só que é uma avaria. Pronto. Aclarou. Olha bem. Não vi nada e não. Ah. Também é feio. Deixa-me que eu te diga. Mas já é feio de chamar as outras pessoas de sua puta. Pois. Realmente quem teve a ideia de dizer sua... Exato. Exato. Exatamente. Exatamente. Tá bem. Falamos, irmão. Obrigado. Um abraço. Eu tenho um projeto que vou apresentar à Câmara Municipal. E... Que é isto? É a minha especialidade XD. Alô? Já é a segunda vez XD. Alô? 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 Olha, Helder. Eu... Eu estava a te ligar. Porque toda a última vez tinhas-me pedido para te avisar. Lancei hoje a minha segunda coleção de cartas. Ok. Muito bem. Onde é que eu posso ver, adquirir? Mas queres adquirir hoje? Eu por acaso hoje já ia descansar um pouco. Era só mesmo para... Ah, tranquilo, tranquilo. Eu olho até a porta da tua casa. Acreditas? É incrível. Do meu apartamento. Do teu apartamento. É, por acaso estou. Eu estou aqui. Se calhar... Queres que vá abaixo? Não, não. Deixa-te estar. Se calhar já está... Já tenho roupa imprópria. Eu não quero estar a... A tirar-te do teu descanso. Fazemos assim. Ah... Dás-me um toquezinho... Entretanto... Para... Para depois me apresentares isso. Está bem. Está bem. Eu depois digo qualquer coisa. Um beijinho. Um beijinho para ti. E tudo bom. Espero que estejas bem. Tchau, tchau. Beijinho grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa. Um telefonema. Um telefonema... Um telefonema tranquilo. Um telefonema... Bacana. Um bom telefonema. Ela disse bom descanso amor. Foi baby. Foi baby. Eu não topei. Eu topei qualquer merda. Bom descanso. A check- luz. as pelo menos? Um telefonema. Ok. ... Está arrumado. E olha aqui é um estacionamento que poucos faziam. Olha, pronto. Vai sobrar para mim. Oh, mano, queres ver? Foda-se. Estou. O papel dela, olá, desculpa. Ah, tal. Diz-me. Tu podias vir aqui a Sandy ao mesmo sítio onde estávamos há bocado para falarmos, por favor. Ui, agora é impossível que eu estou aqui numa reunião com o Presidente, que eu tenho aqui um projeto para apresentar. Ok, pronto. Então, quando puderes, está bem? O que é que se passa? Nada, nada. Era para falarmos de umas coisas que eu acho que ficaram mal resolvidas e era só para tirar umas temas. Ok, eu e tu? Sim, sim. Eu já te disse, Siris, não estou interessada, não estou disponível. Aceita isso, ok? Mas, Hilda, não tem nada a ver com isso, mas nós trabalhamos no mesmo sítio. Eu tinha um grande carinho por ti, tu sabes disso. Sim, eu sei. Sempre nos demos bastante bem no trabalho e fizemos aquela reportagem e tivemos os dois numa situação bastante complicada. e, epá, na altura aquilo magoou-me um bocado aquela situação que aconteceu na oficina, porque, pronto, eu tinha até dado o dinheiro para fazeres a pintura e senti-me um bocado humilhada no sentido de teres chamado aquele táxi para me mandar embora e, pronto. Mas eu ultrapasso isso, não há problema nenhum. Eu só quero falar contigo para resolvermos as coisas e para que não haja mal entendidos, percebes? Não, mas está tudo resolvido. Portanto, se queres tu falar comigo, venha aqui à cena do tribunal. Estou, estou. Ok, mas eu também não quero estar-te a incomodar. Quando tiveres algum tempo, dizes que eu vou ter contigo, pode ser? Está bom, está bom, tranquilo. Ok, pronto, está bem? Então depois diz-me qualquer coisa, ok? Está bom. Ok, então vá. Beijinho, tchau, 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 até já. What the fuck? Desculpa, estás bem? Estás bom ou o quê? Estou aqui. Você conseguiste dizer casa suja, chão sujo, rápido, douta um beijinho. Casa... Não, não quero. Se eu disseste... Não, tu disseste. Mas eu não disse certo. Não, não fiz a revista. Ah, ok. Foda-se, claro que não quero, caralho. Estás doendo. As forcei para caralho, mano. Estás visto ou o quê? Estou bem. Casa suja, chão sujo. Pronto. Espetacular. Não quero beijinho. Da cá, da cá. Não. Olha, olha lá, é dona Ana. Oh, doutora, está boa. A Ana nem tinha visto depois da... Olha, depois daquele azar que era a nossa consulta e já não foi. Enfim. Pois, consulta que eu também... Como é que está? Está... Está com mim, com certeza. Não, não. Qual o seu nome? Ah, eu estava lá para o senhor, não foi para si, desculpe. Ah, para mim. Bom, doutora, não se lembra daquele azar que aconteceu. Não lembro, se acha que eu ia esquecer de si. E o meu nome também não sabe. Imagina, eu sou tão persistente, não é? Sabe que ainda não tive consulta de psicologia com ninguém que está à sua espera? E foi, então? Olha, sei lá, porque a malta da psicologia é tudo muito... É escolher uma pessoa e tal, sempre. Epá, eu então vou dar uma oportunidade e vamos ver o que é que vai dar, claro. Você escolheu-me a mim. Olha, escolhi. Foi aleatório. É tipo os pokémons. E não é nada... Nem a conversa nem chegou aí. Pronto, porque é que estamos agora aqui, não é? Ah, pronto. Pronto, estou... Pensei que isto é uma ideia da manhã, não é? Estou a falar. Na minha camisa, olá de ser. Estou a falar aqui com esta senhora. Mas está tudo... E só para ele que lhe diga que uma ideia é uma hora... Meu Deus. Pois é. E a gente sabe, não é, doutora? Não sei lá, mas quero que eu intervenha. Se quer eu pague o jantar. Ora, por exemplo, por exemplo. Por exemplo. Por exemplo. Por exemplo, era interessante pagar aqui o jantar aqui aos dois. Pronto, está feito. Siga. Vou jantar a três. Não, a quatro. A quatro. Não sei, não sei. Vocês querem jantar a três. E a doutora Ana e o Aurélio e o senhor Gerardo? Vamos jantar a ti disso. Como a três? Não, posso chamar a doutora Beatriz. Ora, por exemplo. Se eu for, amor de Deus. Então, claro que podes chamar a doutora Beatriz. Saltar de paraquedas. Olha, eu tenho paraquedas. Não, 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 eu tenho medo disso. Não, não. Claro que vou. Já saltei duas vezes. Mas se eu estar comigo, não vai ter medo, não é? Não, eu vou consigo. Quando é? Vai comigo. Eu também vou. Eu vou ler um helicóptero. Se eu for consigo. Podíamos nos fazer um safari num jeep, por exemplo. Mas sabe que eu gosto da adrenalina e saltar de paraquedas dá uma adrenalina. Eu também. Saltar de paraquedas, eu. Não sei, salta comigo. Facílim. É claro que então salto. Claro que salto. Salta mesmo? Claro. Então, por favor, eu saltar de paraquedas. Então, para quando, diga-me? Oh, pai, eu agora ando aqui um bocado ocupado aqui a nível de horários. Por causa do trabalho. O senhor João Cheiro todo dá-me a dar tanto trabalho. Uma consulta? Mas disse que quem falhou foi a doutora. Não foi e não vi eu. Um pazar, não é? Não fui eu. Sim, imagino. Vai ser uma consulta. Eu lhe a consulta a saltar. Ui. Epá. Isso era espetacular. Era incrível. Isso era incrível, por acaso. Isso era incrível. Eu não te atendo. Epá. Odeio esse toque de telemóveis. Não é o meu. Epá. Não. Epá. Pois, calma, que eu tenho que preparar psicologicamente. Tenho que ir à psicóloga primeiro para depois ir saltar. Você não precisa de se preparar psicologicamente. Se a psicóloga está aqui, porquê preparar? Eu também estou a brincar. Eu estou... Ou seja, como é que eu lhe ia dizer? Isso é fácil para mim. Deixe-me só aqui atender uma chamada. Dê-me um segundo que a gente vai debater este assunto. Espera aí. Tancável. Está top. Olha, era preciso marcar? Era, era. Não acredito. Marcar o quê? O salto? É que o salto marca-se. Epá, mas eu tenho mesmo que ser atendido. Foda-se, eu tenho que... A sério, eu tenho que trabalhar. O que é que vocês vão apresentar aos dois? Tomas, entra connosco. A quê? Então entras connosco e falas logo. Vocês vão falar o quê? Da Weasel. Da Weasel. Posso entrar com eles? Pode sim, senhor. Doutora, obrigado. Também posso entrar consigo, atenção. Se calhar vou entrar com a doutora antes. Pronto. E depois paraquedas. Também podes entrar com os dois, assim tens mais tempo. Ora, pois, entre com os dois. Pode ser. Pronto. Pronto, é isso. Em relação ao salto, eu não sinto que vocês estejam preparados para fazer o salto. Sinceramente. Ah, eu já saltei duas vezes. Ah, pronto. É que o salto de paraquedas estou farto de fazer. Atenção. Claro. Mas com ele aberto ou com ele fechado e depois já abres nenhum salto? Eu acho que você está a fugir. Eu? Sim. O jeito que é? É, então o Elder já está pronto para o próprio nível com os agentes da polícia. Ele tira o paraquedas, apanha-o no ar e abre-me o feijo. Olha, eu até lhe digo mais, menina. Fazemos o seguinte. Você salta primeiro e eu vou... E você fica-me a ver, não é? Não. Eu vou sem paraquedas agarrá-la. Prende-me assim. No ar. E aterramos os dois. E você aterrava em cima de mim. Era perfeito mesmo. Mas se você aterrava em cima de si, como é que eu aterrava em cima de si? Epá, tu sou o colchão. Você vai aterrar em cima do colchão, não é? Ou estarei errado? Pois, por norma, não ficamos com o colchão em cima, não é? E se der o quê? A volta. Se der a volta... Se me der a volta a mim, pode dar a vontade. Eu estou a estarei cá para... Estarei cá para isso. Dar a volta a mim, não percebi. Como é que se faz aquela em monta o dedo para cima? Marcar o quê? Tá, para aí. Ah, bem, mas... Não, mas eu estou só a um serviço. Vamos usar o serviço. Pronto. Cá até, se calhar, pode nem estar disponível. O quê? Oh, foda-se. É, pá, aqui. Estou a fudir da minha vida. Oh, com um caralho me a fudar. Não é possível. Epá. Vocês, cancelem o salto pelo pregoas, pelo menos. O homem. Ah, cancelem o salto. Foda-se. Então, não posso saltar o salto e uma vez para a cena da Uís ali me matando. Esquece isso, não consigo. Nós treinamos, temos de treinar baixinho. Oh, pá, mas estás maluco ou quê? Não vou saltar essa porcaria. Fuz-me já letra um louco, pá. Jesus. Como nos dizemos de um mar baixinho, tu a tiraste de águas. Se caís, caís-me da água. Epá, foda-se. Eu cortava o cabelo. E fingíamos que eu eras tu e eu saltava. Não é Gambinos ali. Com ela, não é? E as garradinhas e ela, não é Gambinos? Tu és um espertalhão. Tu queres-me passar a perna. Não, não. Foda-se. Não, imagina. Eu ia... Não tem problema. Oh, doutora. Oh, égua. E saltava. Isso. Não, porque não. Segura-te. E arraça. E arraça. Formal, formal. E olha que eu, por acaso, uso um casaco desses. Portanto, até... Mas isso é quando estou na versão Prime. É o Derecombo Prime. Mas é só quando estou mesmo naquela cena de... Lenda. Como quem sabe um pec no FIFA lenda. É quando eu estou com esse casaco. Quem é a vai ser? Quando tu me biches com um casaco desses, é porque vai haver merda 100%. Atenção. Ok. Ou então... Tu no limiar de comer cona. Atenção. Ok. É aquele salto que... O que é que eu estou a ouvir? Ah! Qualquer coisa eu pergunto. Se calhar estou a falar um bocado alto. Desculpa. É... Ou vai haver merda, ou estou naquele limiar de comer cona. Porque é aquele casaco que define uma missão. E uma missão? Já vai ser corrido, cheiro. Tchau, tchau. Fica bem aí. Olha o Paulo Andrade. Vem me cheirar aqui a merda. Vem me cheirar aqui. Estou aqui a cagalhão. Hum. Olha, tu estás a ouvir grilos aqui? Mano, eu estou a ouvir grilos. Eu ando a ouvir grilos em todo lado. Um homem. Estou a ouvir grilos. Eu me cheirava a merda. Cheirava aqui... Diz? Cheira-me aqui mal. Sabe os sapatos? Olha o patão. Deixe-te aprender a limpar melhor. Foda-se. Olha-se a ver os meus sapatos. Oh, Aurélio. Serai eu? O quê? Olha lá, se é o meu sapatinho cheirar aqui a cagulhão. O cheiro não me parece vida aí, não. O cheiro não me parece vida aí. Vem mais ali daquele lado. Olha-me lá, Aurélio. Espera. Vê lá, se tem... Se tem merda aí no sapato. Olha-me lá. Não, espera não. Como é que isso diz? Revenge? Paulo Andrade. Onde será da marca de Paulo Andrade? Não, é do Revenge. Ai, Revenge. Então, não. Não sou eu, não. Isso é uma grande cena, ó, Hélder. O quê? Sabes o que é que eu te trouxe? Esticas o pé. A pessoa lê Revenge. Espeto-lhe um estoiro. Olha aí, espeto-lhe um... E há, por acaso... Assim, olha aí. Olha lá o que eu tenho aí. Pum! Que puta! Jesus! Exatamente. Tem um hambúrguer. Só um salve e um. Quer dizer que está demorado. Vocês estão à frente do meu patrão? Estão. Nós estamos com o patrão. Ele está com o patrão. É o da frente da equipe. O que é que o senhor vai apresentar aí da frente? O da frente? Eu? Sim. É por causa da oficina. Vou apresentar a proposta. Ah, e vai ser um... Um... A oficina aqui ao lado. O Leitão. Ih, sim, sim, sim. O do voucher. O homem dos vouchers. Exatamente. O homem do voucher. Agora está. Unir. Perdão. Pronto. Zé Maria. Agora cheira à merda a dobrar. Eu não posso levantar os dois pés. Este é que era o Zé Maria que vinha, ok? Olha bem lá. Este é direto do quê, senhor Charuto? Pois foste jogar golfe? É jornalista. Ah, ok. Oh, Charuto. Olha ali se me diz aí, Zé Maria. De José Maria. José Maria diz. Menina. É José Maria, não é? Pois é. É. Cheirava aqui a cagulhão. Este é João. Foda-se, é o João Maria. Ah, José Maria é o teu amigo. É o Cristas. Isso é que disseste que sei dava. É o Cristas e o campeão. Ai, caralho. Pode lá com o Is. Pode lá com o meu. O campeão. Pode lá com o campeão. Ai. Até eu quero dizer que o Salto está adiado, não é? Está adiado. O Salto ficou para daqui a duas horas. Is. Duas horas. Deixa eu ver. Ai, com o caralho aqui duas horas de ginásio. Foda-se. Pronto. Já se está a cortar. O que é que é que os bols deste fato são falsos. Estão a acordar aqui nada. Bem-vindo à minha vida, Rui. Isto também tem que ter uma música à mente. É, não é? Olha, que cena. Ah, mas a gravar fica de forma. Olha, olha. Olha, olha lá. Oh. Oh. Oh, João Maria. Vou-te mandar uma frase para tu ler-te. Ah, está bem. Ah, está sem querer ir o fatinho e desapartar o botão. É, é. É o perreiro, é o perreiro. Está, está. Para cá. Dá jeito. Foda-se, estou a foder uma maraquinha, caralho. Você sabia? Claro que sabia. Que era o primeiro que se aperte. Não assim. Porra, estás-me a explicar o lado. Então se aperta um e é o primeiro. Quando são três, eu tomou. Quando são três, eu tomou. O que é isso? O que é isso? Lê isso. Isso é uma frase sequera. Lê isso em voz alta. Lê isso em voz alta. Nada, desculpe lá. Isso não é português sequer, não é? É sim, senhor. O bispo. O bispo de Constantinopla é um bom descontantinopolisionalizador. Quem é o descontantinopolisionalizador? Ui, ui, ui. Um bom descontantinopolisionalizador. Estou a passar à frente? Estou a passar à frente? Ui. É isso? Desconstantinopolisionalizador. Não, não acabaste. É só isso. O bispo de Constantinopla é um bom descontantinopolisionalizador. Quem o descontantinopolisionalizar, um bom descontantinopolisionalizador será. Foi com isso. O bispo de Constantinopla é um bom descontantinopolisionalizador. Não é plá, é plá. Não é plá. Constantinopla. Constantinopla. Ele teria trocado o casaco e ia ficar cheio de barba, ou caralho. O bispo de Constantinoplia. O bispo de Constantinopla é um bom descontantinopolisionalizador. Foda-se. What? A Iris diz que lhe fizeste uma coisa mágica, aproveitaste ela para a pintura do carro e mandaste-a embora de táxi. Por isso está a associar-te. Já pegou o meu número e ainda tens sequer ligar-me. Idiota de merda. E não vou avisar mais nenhuma vez. Achibar-te a Rebeca. De que? De que? Foda-se. A Manu quebrou. A Manu quebrou. A Manu quebrou. Vamos lá. Estou. Estou. Diz aí ao esse gajo para me ligar ao velho, se faz favor. Mas eu acho que é melhor não ires lá, sério. Isto está a tornar... Está por tua culpa! Estás agora a dizer que fui eu porque eu te fiz de uma coisa muito má por causa do dinheiro da carrinha para esta merda da pintura, caralho. E podes apagar o meu número e nem sequer voltes a falar para a puta da minha cara. Agora... Diz... Não te quero... Não. Diz ao gajo para me ligar. Pronto. Se faz favor. Com a licença. Pronto. Não quero falar mais contigo. Pronto. Vamos usar com o cara. Tu e a tua amiga. Pronto. Foda-se. Estão me ligando só o rapaz porquê, caralho. Oh, caralho. Está aqui o Aurélio, pá. Foda-se. Estão também estou burro. Oh, Aurélio! Ei! Ei! Dá-lhe o número daquele velho lá dos da Lost. Ah! Espera aí. Diz-me aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Como é que ele se chama? Alberto Colatra. Tenho aqui o número. Esquece. Tens aí? Tenho. Alberto Colatra. Isso mesmo. Obrigado. Estou, Sr. Alberto. Tudo bem? Onde é que tu andas, pá? Oh, sei lá uma coisa. Um ganho não pode um dia ser filho e um outro filho da puta. Hã? Atenção. Portanto... Converses. Pronto. Onde é que andas, pá? Eu tenho imenso respeito por si. Agora peço que também o tenha por mim. Ok? Não tenho respeito. Faltou. Onde é que andas, pá? Já começa logo mala conversa. Portanto... Eu falo para as pessoas. Pronto. Esvip? Sou. Portanto, se querem fazer mal a mariquinha, ou a mim, ou seja, ao que for, informem-se. Informem-se. Porque é que estão a tirar relações quando estava um monte de gente e nós estávamos dentro da barraca. E agora aparece um grafite cá fora e vocês estão-se a mandar para a praça sair com pistolas para a gente. Oh, 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 oh. Hã? Tu nem sabes do que está aqui a passar. Ah, estão-lhe a apontar pistolas porquê? 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 Porque a Sofia suspeitou dele. Ah! Então a Sofia suspeita dele. Vamos-lhe apontar uma arma. Claro. Tá bom. Olhe. Cinco estrelas. Você tem um grupo organizado que é o Cinco Estrelas. Dou-lhe os meus parabéns. Olhe. Espetacular. Claro. Porquê? Estás a dizer alguma coisa a ver com isto? Não. É um grande amigo meu. E custa-me porque tivemos todos desde o início juntos. Tivemos todos desde o início juntos. Hã? E agora estão a apontar uma arma ao rapaz só porque a Sofia diz que é o rapaz. Pronto. Bem. O que a Sofia diz tem algum sentido. É. Pois é. Estamos a fazer o seguinte. Eu agora acho que o Sr. Alberto Colatra fez o grafite. E eu? Pronto. E é o quê? Agora a gente vai-lhe apontar uma arma assim. Faz sentido. Faz sentido. Ah. Imagina. Ô Tommy. Meio que faça. Eu percebo o motivo dele. Estás a perceber? Eu ainda tentei controlar as merdas. Agora. Já. Eu percebo o porquê de ele fazer. Ah. Ok. Pronto. Então olhe. Te lamento imenso. Lamento imenso. Lamento imenso. Lamento. Achei que tínhamos aqui uma relação de amizade a começar espetacular. Mas eu não me posso dar com pessoas que têm estas falhas técnicas tremendas. Que metem tudo. Mas também sabes do que é que se está aqui a passar. Exatamente. Exatamente. Por isso é que você me quer apanhar. Não é? Por isso é que você me quer apanhar. Porquê é que te quero apanhar? Até porque é que pergunto onde é que eu ando? Qual é o interesse de saber onde é que eu estou? Por que estavas aqui e do nada desapareciste? Não. Mas eu disse que vinha cá abaixo. Tratado de um negócio. Não ouvi. Não ouvi. Estava o telefone. Se o intuito não era apanhar-me. O seu primeiro... O seu primeiro... Telefonei-me é... Boas. Diz. Então, Helder. O que é que se passa? Não. Onde é que andas? Claro. Então... Então você nunca falou comigo ao telemóvel. Falou uma vez e agora está me perguntando onde é que eu ando? Sabe qual é a diferença? É que... Não, Helder. Não foi por causa disso. Foi por causa dos motares que você me ligou a última vez e você disse. Então, Helder, olha, tenho aqui uma situação para falar contigo. Se puderes passar aqui no bar... Ainda não te conhecia, não é? Pronto. Está bem. Você conhece-me há um dia e já me está a mandar essa larasca. Portanto... Você conhece muita gente. Eu também conheço. Acho que temos aqui um grupo agradável. Vou pedir educadamente para largarem o rapaz. Já largamos o barrigo no mariquete. Pronto. Então, obrigado. Obrigado. Com licença. Ai, eu vou morrer à fome. Estou. Estou. Onde é que estás? Estou a sair aqui de casa... Espera aí, uma coisa. Alguém tem alguma coisa para comer? Malta! Ai, estou à rasquinha. E beber. Ai, Jesus. Desculpe. 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 Não me sigam. Isto... Eu não sei. Não percebo. Espera aí, mariquinha. Dá-me um segundo. Mas, puxa... O que é que se passou? Espera aí. Tu já estás sozinho? Já. Ah, ok. Obrigado, minha linda. O que é que te fizeram? O que é que te fizeram? Apontaram-me duas armas. Ele agarrou-me, fez-me uma atelião, apontou-me uma arma à cabeça a dizer, se eu sei que tu ou o teu amiguinho de merda tem alguma coisa a ver com isto, mando-te ao rio, fode-te todo, enfio-te o cabelo debaixo da lama. Ele disse o teu amiguinho de merda? Como é que chamai-lhe a Sartolas? Sei lá, nem sei quem é o gás. Mas eu digo ao que disse o que quiser. Desculpe-te ao telemóvel. Ah, ok. Como é que chamai-lhe a Sartolas? Estava contigo. Não sei, não sei. Mas também... Caga nisso. Caga nisso, caga nisso. O Zé veio cá ter... Qual o Zé? Mas que o Zé? Porque eu disse que isto era uma surpresa que nós íamos fazer com o Zé. E o burro do Zé, a Sofia ligou-lhe e o Zé disse, ah, surpresa, não íamos fazer surpresa nenhuma. E depois liga-me a rir-se. E eu disse, ó Zé, isto não está a ter piada, estou-me a apontar uma arma à cabeça. O Zé Furtado. Que ganhou, ficou lá em segundo na batalha de rap. Que foi lá, estava lá comigo quando fomos lá fazer rap lá para o... Improviso lá para o... Para a Records. O Zé Pequeno Porra. Pronto, e... E agora estava-me a apontar uma arma à dizer que não sei o quê. A Sofia e a Iris diziam que tinham a certeza que não tinham sido eu. Mas que não sei porque é que eu tinha trazido uma pessoa que faria isto. E eu disse, opa, o Helder nunca faria isto. Tipo, isto está a ser um mal entendido. Tipo, nós estivemos aqui todos, não havia grafite nenhum. E pronto. E eles continuam a achar que fomos nós. Mas o que eles acham, estou-me a cagar. Te garanto que todos os dias, todos os dias da minha vida, te garanto isto, ó Mariquinha. Vou àquela barraca escrever sua puta, meu. Te garanto, até que eu morra, te garanto, eu vou lá escrever mil merdas que me apeteceram. Todos os dias eu lá vou... E se eles te apanham? Olha que se eles te apanham, eles fazem. Que ela tem que vender a casa. Pronto, não interessa. Ok. Não há problema nenhum. Eu faço isso. A casa era da mãe dela. Oh pá, eu quero que ela e a mãe dela vá para o caralho, que a foda. Oh pá, estamos agora, toma aqui a foder a cabeça a mim. A sua tempo de hoje. Oh pá, e se fôssemos nós, não era a situação para isto tudo. Foda-se, um pouco para o caralho. Mas pronto. E não esquece que a ideia disso foi tua. Como fomos nós, estou com a sentença tranquila. Pronto, a ideia disso foi tua. Atenção. Não, houve uma coisa. Isto daqui, a culpa não é de ninguém. Nós não fizemos nada, ou fizemos? Eu não fiz nada, nem sei de que é que estás a falar. Pronto. Nem eu. O problema é a mim mesmo. É que depois vem-nos a colar aqui. Agora me deixes-me em merda. Ou esse amiguinho de merda. Mas eu conheço lá esse cheiro a mal do caralho, que não todos dizem com o mesmo coleta ao sol. Cheira uma merda que estrasando. Debaixo dos braços, pá. É com o outro, não é Fátima. Eu dei consultas lá àquele, o culatra. Acho que é o culatra, aquele que tem. Ou seja, sei. Ah? E ele estava meio que a proteger. Mas pronto. Isto daqui, eu nem sei bem. Eu estava tremei por todos os lados, ia mijando. Nunca tinha visto uma arma. Olha, só hoje vi duas aqui apontadas. Uma cabeça e uma ao cu. O cu já costumas ter. Há cabeça meio, mexendo-me de boca. Pois, antes. Antes que estivesse. Mas pronto, olha, só para te pôr a parte da história que eu contei. Eu contei que nós íamos fazer uma surpresa, mas como o Zé não pôde vir, íamos deixar uma música com bloco de notas que eu dei à sua vida. Desculpa, esquece, esquece, esquece. Eu não vou dar as justificações a ninguém. Não tenho que dar as justificações a ninguém. Zero. Ponto final. Acho que eu vou dar as justificações a alguém. Foda-se. Só se eles se ameaçarem e pedirem para contar a história, é para saber-vos. Está bem, está bem, está bem. Caguei nisso. Pronto, tu vê lá. Não quero problemas para ninguém. Ok, há uma coisa, diz-me. Isto tem muita água para correr. Tá, até já. Um abraço. Um abraço, até já. Tchau, tchau. Foda-se. Tem certeza. Só porque um gajo está ali. Está lá, não sei quanta gente. Já faltou mais. Oh, já faltou mais. Foda-se. Oh, oh, Eldar. O que é? Oh, Eldar, vai aí, puta-se, pá. Foda-se. Ah, mas não já ia portar. Não, mas faz-me, por favor, vai lá. A casa de banho, vai ao Weasel, a pé, por favor. Foda-se, somos foda-se. Estás a ouvir, tu? Estás a ouvir, tu? O que é que queres que eu faça? Vou lá fazer o quê? A arma é química. Foda-se. O que queres? Oh, oh, Eldar, a gente arma. Eu não, foda-se. Esquece isso. Pois somos mal vistos. Sim, também, realmente. Porque fica aqui como peçeta. Pois já somos mal vistos. Pois, já somos mal vistos. Muito falecido. Muito falecido. Sim, agora queimaram-me com a Rebeca. Pô, sei que são umas cabras. Estou no tribunal. O que é que és, pá? Tu ligaste-me duas vezes, eu não consegui entender. Oh, pá, vai à merda, meu. Vou até bloquear o número, não me ligues mais. Oh, idiota do caralho. Foda-se. Até és tu. Quer dizer, eu estou-te a ligar, estou a tentar, estamos a tentar resolver as coisas a bem. Estão a apontar o mar, meu rapaz, à cabeça, e estou a dizer que fui eu, caralho. Eu fui das primeiras que fui logo a dizer-te para não apontarem. Então, porquê é que os chamaste? Então, estávamos todos juntos lá em casa e agora estás com merdas. Eu já disse, eu e a Iris, nós queremos falar sobre esta situação. Oh, pá, eu quero é que tu e a Iris se fodam todas, tu e a Iris e a casa da tua mãe, pá. Vão para o caralho. E se tu falas assim da Iris, eu sou a primeira a gente estar com o carro de uma pastora com acima. Ah, pá, agarra-me aqui nos colhões e fala para o microfone que nos colhões estão a gravar. Deixa-me em paz, pá. É, 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 é. Tenho um vivo e o outro está a dormir, mas cuidado, trabalha, trabalha. Pronto, estou-te a avisar. Agora, 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 estou-me a dizer, estou-me aqui a dizer, ai, eu desconfiio, ele não é, mas é um amigo. Ah, pá, vão-se para o caralho. Isso é que queríamos falar, porque é falar que a gente se entende, sorela. Mas eu não quero falar, eu não quero falar com pessoas, com pessoas, ah, que nem sequer quase me conhecem de lado nenhum, que trabalharam comigo, que estive ali a dar o litro numa peça dela teatro, que ainda não apareceu e que me veio acusar que anda armado em garoto de roupa pibes e fumogãs as canhões e estou-me a pintar relotes, caralho. Ah, pá, mas está tudo bem, ok. Quando o meu relote é para comer hambúrgueres. Oh, 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 que vier, estou agora aqui a perder o meu tempo a fazer desenhos ou algum puto. Oh, oh, trabalho na televisão, trabalho no Weasel News, caralho. Estou aqui há quase uma hora para apresentar um projeto no tribunal. Oh, eu tenho a vossa idade, oh, que tenho 31 anos. E agora estou aqui com uns joguinhos de, de, ai, ele tem razão, para apontar uma arma. Não, vão-se foder todos, pá. Vocês estão aí do norte, armam-se em quê, em aldeões. Oh, pô, caralho. Eu é que não sou um gajo, eu sou um gajo de princípios. Se não me mandava já ir à guarda. Não. Tenho aqui, se eu quiser, oh, pá, vocês, pá, não tenham tiro na cabeça, não. Qualquer dia aparece um gajo mais doido que vocês, pete um tiro em toda a gente e mata-vos todos aí em cima. E queimam-nos vivos. Pá, vou-te bloquear, não me ligues. Pô, escas-se. Foda-se. Oh, caralho, pá. É melhor os telemóveis, estou ali a fazer uma coleção. Mas onde é que está a minha amiga? Ela diz que minha quinta é, né? Isto é ela. Está boa? Aquilo do rosto está no oásis, foste. Houve um grande incêndio. Ah, no oásis. A sério? Ah, pois, a sério não, o vi. Eu estava lá. Ligaram-me a desconfiar de mim. Há um bocado vi aqui um caralho de um bicho de um armênio. Estava lá, aqui não tens alergia. Ai, olha que tenho mesmo armênios, tenho. Tenho alergia a cães. Eu tenho vacas. O que é isso? Ai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.